Eu estou preparando Kongs. Então, às vezes eu também fico com preguiça de preparar os Kongs, de lavar os Kongs. Isso não acontece só com vocês, não. Só que uma forma da gente... Oi, Ozzy! Uma forma da gente burlar essa preguiça nossa é o seguinte. Já pego um monte e já faço eles todos de uma vez. Eu gosto de pegar um copinho, coloco o Kong aqui em cima. Daí eu recheio mais ou menos até aqui. Sempre esse aqui, esse primeiro gomo, é só ração. Ou algo duro que você for usar, não pastoso. Daqui pra cima você começa a mesclar a pasta com a ração. Eu estou utilizando, além da minha ração, eu estou utilizando o patê. Depois, gente, eu vou fazendo assim, ó. Ó, tem vários níveis. Se você nunca utilizou com o seu cachorro, não começa com o nível de congelar. Como os meus já são muito acostumados, eu vou congelar. Depois eu vou colocando todos num tapoerzinho que vai pra minha geladeira. Então, eu pego outra aqui. Coloco a ração. E mesmo, eu fiz um post ali perguntando como que vocês utilizavam, né? Mesmo que você, que não seja pra uma finalidade específica de modelagem comportamental, O ideal é que todos os dias a gente sirva alguma, pelo menos uma das refeições dos nossos cães, no congue. Tá? E se você tem algum probleminha com o seu cachorro, ele tem dificuldade de ficar sozinho, aí você tem que usar todas assim. A Bruna Reiser. Oi, oi. E por que que às vezes a gente, as pessoas me falam assim, Ai, Manoel, eu ofereci o congue quando eu saí de casa, mas o meu cachorro nem mexeu. Porque esse trabalho não é só na hora que você vai sair. Você tem que primeiro, antes de você usar o congue como uma ferramenta, pra modelagem comportamental, você precisa deixar o seu cachorro super vidrado nele. Tem que deixar o seu cachorro habituado. Ele já tem que ser craque em como utilizar. Não pode colocar só na hora que é difícil. A ideia é que você, ensinando bem o seu cão a usar, vai associar também ele ao momento que você quer trabalhar. Agora, quem tem cães com ansiedade por separação, cães que não conseguem ficar bem sozinhos, existem muitas outras pecinhas que vocês têm que trabalhar com seus cães. Então, essa é uma delas. Não pode criar muita expectativa também. E colocar tudo pra cima do congue. Ele vai ser uma ferramenta. Ó, vou espalhando aqui. Quem tá aproveitando, vou convidar vocês. Hoje à noite vai ter uma live super especial que vai rolar no meu canal no YouTube, onde eu tô trazendo o etólogo Diogo César, que é um parceirão meu, pra falar pra vocês sobre novas e atuais abordagens acerca do modelo social dos cães. Ele vai estar falando sobre dominância, o que tem e o que não tem, sobre os modelos familiares e um outro aí, digamos, uma novidade que tá chegando. Então, chegando uma forma, uma expressão, né, pra você falar. Se você quer assistir, você precisa entrar naquele link da minha bio aqui do Instagram, clica lá e coloca, entra lá no Ao Vivo Comigo. Porque aí vocês vão pra um grupo, aonde você vai receber o link pra assistir a live que não vai ser pública. Ela é só pra quem tiver acesso àquele link, tá bom? Então não esqueçam de fazer o cadastro. Deixa eu pegar outra latinha aqui. Eu já vou fazer um monte, porque daí toda hora que eu precisar eu já tenho ali pronto. Eu tô usando esse patê hoje da Padaria Pet. Ele é de carne bovina e cordeiro. E eu tô usando ele, gente, porque ele é 100% natural, tem 80% de carne. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda, tá? É real, paguei cada um. Ele é livre de grãos também. E não tem conservantes. Então eu tô... Ou eu uso esse, ou eu tô usando o Pet Delícia. Que eu gosto também. Ó. Ixi, deixei cair aqui. Fui mostrar, deixei cair o creme de la creme. Os cachorros estão todos malucões. Quem tá assistindo, tá usando o Kong, tem alguma pergunta, alguma dúvida, já quer aproveitar pra gente tirar. E eu vou reforçar pra vocês. Existem, existe uma outra marca no mercado. Existem, eu acho que mais de uma, que fabrica brinquedos similar ao Kong. Não chega nem nos pés, tá? Eu não utilizo por causa da eficiência mesmo, que não é a mesma. O que eu gosto no Kong é esses gominhos. A questão, essa borracha ser gostosa de morder. E aí, cada uma na sua dureza, ó. Esse é o comum. Esse aqui é um de filhote. Ele vai ser mais molinho. Tô usando o de filhote com o Dom, que não tem os dentes, tá? É o experimento que eu tô fazendo, porque de idoso é esse aqui. Roxinho. Só que eu gostei, até avisei o pessoal da Kong, ó. Pro Dom, eu achei ele ainda mais molinho. Então, embora ele não seja vendido pra isso, É o experimento meu, dentro, né, daquilo que eu tô observando com os meus cães. Tudo que você quiser que o seu cachorro se acostume a ficar sozinho, ali dá bem, por exemplo, vai chegar a visita. Oferece o Kong pro seu cão não ficar em cima das visitas. Mas se ele pula, não pode nem deixar ele estar na porta recebendo, né? Já mantém ele isolado antes. Fecha ele num quarto, no seu, aí no outro cômodo da casa. O ideal é que sua casa tivesse ali um quarto do cachorro, principalmente se você mora em apartamento, né? Eu tô comentando muito sobre o quarto pet, a importância de ter que ir lá. A importância de ter... Pra trás, lá pra trás. Todo mundo, anda. Pra lá, pra lá, pra lá. Pra lá. Fica aí, no tapete. Aí. Eu tenho ensinado bastante sobre a importância dos cães, principalmente de apartamento, terem um ambiente que são só deles, né? Acho um baita problema, tá? Os cães que dormem no quarto com as pessoas, porque gera uma dependência muito grande. Só por isso. Só pelo cachorro, né? Por nada além disso, não. Noventa... Noventa e cinco por cento dos casos de ansiedade por separação que eu atendo, os cães dormem no quarto com a família. Eles não são capazes de dormir sozinhos. Ou seja, colocar o cachorro pra dormir no quarto com a gente favorece o desenvolvimento de ansiedade por separação. Deixa eu dar uma lida. Aqui em casa, a senhorita acaba destruindo brinquedos meio mole porque tem uma mordida forte. Acho que o tipo que a tequila tinha, será que dá para usar o congue vermelho ou melhor o preto? Se ela é muito destruidora, muito destruidora o preto. Mas, gente, o vermelho, ele aguentava o meu pitbull, que era mega destruidor. Então, ele é muito bom. Só usa uns dois tamanhos acima do tamanho recomendado pra ela. Eu recomendo o vermelho, porque o preto ele é muito duro. Então, tem cachorro também que acaba se interessando menos porque não consegue morder. É... Ó, que legal. O Insta Bonifácio e Bianca falam que estão usando com banana esmagadinha com ração congue dentro, que os cães gostaram. Ótimo. Deixa eu pegar um gancho nisso. Não são todos os cães que vão comer congue com banana, tá? Porque a banana, fruta, nunca vai ter o mesmo valor da carne. Então, alguns cães vão se interessar e vão gostar. E é por isso que a gente tem que fazer testes. Outros precisam de algo mais palatável. A ideia é, se você quer colocar o seu cão pra trabalhar pra você, tem que ser bem palatável. Tá? Então, se não funcionar uma hora porque você fez com fruta, vai pros patezinhos de carne. Deixa eu falar uma outra coisa super importante. A Theodora Dachin tá falando que o cachorro dela, que é uma Dachin, né, destruiu o congue vermelho. Os Dachin, para os Dachin, exclusivamente, é recomendado sempre o uso do congue preto. E de preferência, um, dois tamanhos maiores que o tamanho indicado pra ele, porque eles têm uma mordida muito forte. Tá? Então, já sabe. Pro Dachin, não é recomendado o vermelho. Mas também não pode, eu não recomendo o preto de cara, assim, ah, vai no preto pra qualquer cachorro, porque mordida, destruir brinquedos simples, né, gente? Brinquedinho de pet shop, que não é, assim, brinquedo de qualidade, né? De qualquer marca, é comum dos cachorros destruírem. Então, tem que ver qual brinquedo e qual mordida que o seu cachorro tem. É como eu tô falando, meu pitch era, era um pitch, né? É um das mordidas mais fortes que tem. E o vermelho aguentava, só que eu também usava o vermelho um pouquinho maior. Isso, Theodora, providencia o preto, aí você vai lá na embalagem, vê a especificação pro porte do Dachin e usa dois tamanhos maiores, tá? Não usa o mesmo tamanho. Eu vou, enquanto vocês colocam perguntas, se tiverem, eu vou pegar, vou resgatar mais Kongs, meu, aqui. Quero fazer já vários, ó, deixa eu virar aqui. Tá aqui na caixa mágica que eu tirei, que eu ainda tenho que varrer. Ó, gente, eu não gosto dessa marca, tá? Ele é super duro, ele não fixa bem lá dentro. E ainda ele é muito fácil de destruir. Eu vou até doar os meus. Aqui, ó, eu tenho o preto também. Deixa eu já tirar esse aqui. É melhor do que nada. Se você não pode investir no Kong, é melhor do que nada. Mas, se quiser saber o custo-benefício, já vai logo pra pra um que você realmente vai... E aí, Memeca, já tá de olho, né? Que vai rolar os Kongs. Vem, meninada, vem. E um cachorro cego. A hora que eu vejo, eu tô toda tendo que fazer várias expressões corporais, sonzinhos. Agora, fiquem aí. Aí. Ó, vou mostrar pra vocês. Só tem uma menina intrusa aqui. Ai, que coisa linda. Pra lá, Tequila. Pra lá. Aí, tapete. A senhora é a que principalmente tem que ficar no tapete pra não escorregar. Aliás, a minha casa é toda cheia desse tapete preto é pra você, Tequila. Pronto. Vou voltar ali pra confecção. Eu adoro esses aqui também que eu vou mostrar agora pra vocês, ó. Esse aqui é muito legal. os Kong Quest. Só que se vocês forem comprar, deixa eu pegar um outro ali pra mostrar. Fica aí. Dos Quests, o meu preferido é esse aqui. É esse formato. E esse tamanho aqui, que é o G, acho que é o M, ele só tem MP. Ele dá pra cães o tamanho dos meus tranquilo. Tá? Esse tamanhão aqui, desse formato de ossinho, eu recomendo mais pra cães bem grandes. Se for tipo Golden, Labrador. Só que se o cachorro é muito destruidor, esse modelo aqui não adianta, porque ele é super molinho. Então, pro Don, que não tem dente, ele ama esse brinquedinho. Ele brinca com ele até sozinho, sem nada. E você pode deixar todos os seus Kongs sempre à disposição, não precisa guardar, esconder, fazer revezamento, deixa sempre ali. Pro seu cachorro também brincar com ele, como se fosse uma bolinha, servir pra ele roer, né? Pra ele ficar, desculpa, roer não, pra ele ficar mordendo. Antes, quando eu comecei a usar Kong, 1900 bolinha, que nem achava direito no Brasil, acho que só tinha um site que tinha, eu pensava que o Kong tinha que ser um tamanho grandão pro cachorro, um tamanho onde eu conseguisse colocar todas as comidas do cachorro lá dentro. tipo, que coubesse a porção que eu vou dar de refeição pro meu cachorro dentro daquele Kong. Então, meus primeiros Kongs eram esses aqui, ó. Ó, esse Kong aqui é do tempo do meu pitbull, tá? Eu dei um já pra uma outra aluna que tem pitbull também, e ó, como tá zero bala. Por isso que vale a pena o investimento, é um brinquedo durável, que se você comprar no tamanho certo, pra medida certa, vai ser pra vida toda. Então, antes meus Kongs eram maiores, a tequila roia Kongs desse tamanho. Agora, os Kongs que a tequila tá roendo, eu reduzi pra esse tamanho. Porque nesse tamanho, ela realmente mastiga, é isso que eu quero. E ainda, tô usando esse tamanho com a tequila também. Então, olha como que tá a minha evolução com o Kong. eu saí desse tamanho, padrão, e agora eu tô entre esses dois. Muito eventualmente eu uso esse, mas aí é mais quando eu quero deixar por mais tempo, com mais comida. Por isso que é bom ter vários, e vários tamanhos também. mas hoje eu não uso, não recomendo, não recomendo mais esse aqui pra cachorro do tamanho da Magali, uma Border, uma Austrália, por exemplo. Hoje vai ser esse aqui, que é o grande. Tá? Esse aqui é o extra grande. Mas, eu acabei de falar, se o seu cachorro é daqueles mega destruidores, assim, que tem a mordida muito forte, aí opta sempre por um tamanho um pouquinho maior. E a pegada é essa, já recheia, eu, eu, a tequila, que é uma morta de fome, se eu fizer um com banana, ela come. Mas a Magá, que não é muito fã de banana, eu, se eu fizer com banana, ela não come não. Ela brecha um pouquinho, larga ali. Por quê, gente? O cachorro tem o trabalho de comer a comida dele aqui, tem que ser interessante pra ele. Aí, outra forma seria de fazer com que ela comesse o com banana é deixar ela passando fome. Mas, aí não é muito a minha, a minha pegada. E, mais uma coisa, essa semana, a gente vai conversar sobre day care. Eu vou falar sobre day care pra vocês, vou ajudar vocês a escolher um day care pro cachorro de vocês, vou falar sobre o meu programa day care educativo, vou mostrar pra vocês alguns, algumas creches no Brasil, creches e hotéis que implantaram essa metodologia, tá? Porque tem muita gente já usando o nome e nem fez curso comigo de day care educativo, às vezes fez um curso de outro programa meu e já tá usando, falando que como se tivesse feito, outros eu nem conheço, então o nome se tornou também um nome comercial, né, o nome atraente e por isso tem dado essa confusão aí. Ó, a Rafaela tá falando uma coisa assim, tem um Doberman ansioso, você pode me indicar atividades para controlar a ansiedade? Sim, Rafaela, no meu canal no YouTube, que é igual, escreve meu nome aqui no Insta, até tem ali no meu, se você for no meu link na bio, você é remetido ao meu canal no YouTube e já tem ali um link certinho pra você assistir esse vídeo que eu vou recomendar pra você, que foi uma live minha sobre rotina canina ideal. Entra lá, Rafa, assiste e faz um checklist daquilo que eu aponto lá como deve ser a rotina do cão pra como tá sendo do seu cachorro. Aí a minha primeira recomendação é ajusta, tenta ajustar ao máximo dentro daquilo que eu aponto e o que você tiver de dificuldade que você não conseguir fazer sozinha, daí vem pra consultoria que eu atendo virtualmente, né, então não, qualquer lugar do planeta a gente pode tá trabalhando juntas e aí a gente trabalha pontualmente o que você tiver sentindo dificuldade de não conseguir sozinha. Mas a minha recomendação é que você comece assistindo essa live rotina canina ideal. É o primeiro checklist que todo tutor tem que fazer pra ver se o dia a dia do seu cachorro tá legal e se não estiver começa por ali porque quando você vem pra consultoria é um ponto que a gente vai trabalhar também. Então já começa ali, tá grátis mesmo, já começa ajustando, tá bem? Ah, deixa eu falar mais uma coisa sobre o Kong, se você tem vários cães na sua casa, mais de um, a partir de mais de um, e os seus cães não respeitam a comida um do outro, não respeitam quando um tá roendo, não dê o Kong junto. Mas, mas, porém, entretanto, não deixe jamais de oferecer porque os seus cães juntos brigariam. Aproveita e faz uma tarefa de casa que eu passo também sempre nas minhas consultorias. Ensina os seus cachorros a lidar com o confinamento, com restrição de espaço e com a independência de um com o outro, a ficarem sozinhos, tá? Sem o outro cachorro. Então, coloca um pra roer na sacada, o outro na lavanderia, já põe num lugarzinho aí da sua casa que não tem problema se melecar alguma coisa. Gente, olha como que tá meu potinho aqui, ó. Que beleza! Deixa eu ver se acabou. Ah, tem mais um. É bom que eu já uso, fazendo assim, que eu sou já pegando de nada, Rafa. Depois você me conta lá se... Depois se você fizer o checklist com esse vídeo que tá no YouTube da rotina canina ideal, manda uma mensagem pra mim contando como, dentro de uma análise sua, de uma autocrítica, o que que você observou que tá faltando na rotina do seu cachorro. Porque além da ansiedade estar muito ligada a uma rotina inadequada, aí tem outro ponto, esse é mais complexo, que tá ligado à forma que você se comunica com o seu cão. E a educação canina também pode te ajudar nisso daí. Depois me conta pra eu saber, fiquei curiosa. Qual que é a idade do seu Doberman? Gente, adoro Doberman, adoro. Fiquei com um filhote uma vez, um tempo, que ele fazia, ele era aluno e ficava hospedado sempre comigo. Adoro. Acho um cachorro, eu acho um cachorro bem concentrado, que tem um super, uma super disposição pra aprender, eu gosto muito. Adoro o pastor alemão também, dos grandões. Pessoal, pra eu saber com quem que eu tô falando, me falem a raça dos cachorros que vocês têm, ou se não é de raça, se é um SRD, me fala também, assim eu fico sabendo com quem que eu tô falando. Eu sempre mostro os meus pra vocês, né, agora conta os de vocês pra mim. Ó, tô quase chegando no fim aqui, vou ter que pegar outra tigela pra colocar os Kongs. Eu já vou começar a fazer uma segunda. York. aí, ó, o Bonifácio e Bianca tá falando aqui oferecer um Kong recheado com fígado e moela e ração e super ajudou. Não, é fantástico. Achei muito legal isso que você fez de ter esse feeling de, ah, tenho visitas em casa, vou dar um Kong recheado com coisa muito mais valiosa. Não tenho, dou uma coisa mais light. Golden Doberman e Dálmata SRDs. Eu tenho aqui, vocês já viram, né, eu tenho Austrália, dois Austrália puros, tenho uma Border Mix e tenho uma SRD, que é a minha meta. Meus gatinhos também são SRD. O que mais que vocês têm aí? Golden Retriever já é bem legal esse brinquedo aqui se ele não é muito mas você falou que a que o que a o seu Golden é meio destruidor, né, porque senão eu ia falar que esse aqui era legal. O que mais, gente? Quais os cachorros de vocês? Eu tenho quatro, meu, tô parada nos quatro, não quero ir pros cinco porque é uma baita despesa e não é só despesa, né, gente? É tempo também, né, que a gente precisa. Bulldog francês e adora congue recheado. Que massa, Guilherme, sabia que tem muita gente que tem bulldog francês que não oferece o congue porque diz que o bulldog não consegue tirar as coisas de lá porque tem um focinho muito curtinho. Como que você recheia o congue do seu do seu bulldog? A gente pode fazer quando, ó, uma regra básica de congue, nunca, nunca, nunca pode ser um congue pequenininho ao ponto do seu cachorro engolir. Lembra que quando você coloca comida lá, às vezes ele fica confuso e acha que aquilo tudo é de comer e engole, tá? Então, sempre é a regra. Ele não pode colocar tudo na boca e engolir, mas você vai buscar um modelo que ele possa mastigar e se o seu cão é muito destruidor, dá um modelo, dá um tamanho duas vezes maior do que o indicado por ele. Nós temos, ai, sabia que eu tenho, eu, Cacá, acho que, não sei se esse é seu nome, mas assim, nós temos um Weimaraner que adotamos e amamos muito, mas percebemos que ele fica muito ansioso na presença de crianças e pode assustar elas, pular e latir. Isso dá pra modificar com educação canina, Cacá? E eu fui criada com quatro Weimaraners. Meu pai criou por um bom tempo, eu amo a raça, acho difícil encontrá-los hoje em dia, né? A Carol, você é de onde, Carol? A Dashim, amo os Dashims, são bem danados os Dashims, né? Gente, Dashim é danado, elétrico. Ah, de Blumenau, então uma hora a gente se encontra, vou estar amanhã lá no evento da Atol. Tomara que não chova, né? Pra ser ele maior ainda. Ai, fígado com batata doce, a Carol tá falando. Ótimo, você tá fazendo fígado com batata doce ou você tá falando desse sabor da padaria pet? Campo Grande, eu sei que você é de Campo Grande, né, Carol? Carol, eu conheço ela. Também trabalha com educação canina e ela ainda tem... Ela é veterinária também. Ah, que legal, Carol. Quem sabe, se você estiver lá, me dá um oizinho pra gente se conhecer. Gente, acabei, deixa eu mostrar pra vocês como que ficou aqui o meu. O meu super Tupperware de Kongs. Eu gosto de fazer essa ilustraçãozinha, como se fosse um biscoitinho aqui. Deixa eu colocar antes de mostrar pra vocês. Ó, então, pra finalizar, lembrando que quem escolhe a receita do seu... Quem escolhe a receita do seu Kong, do que você vai rechear, assim como o petisco que vocês vão usar, é sempre o seu cachorro. Não Somos Nós. Fez uma coisa, o cachorro, ah, mais ou menos, tenta outros. Mais uma, mais uma diquinha final aqui. Só que assim, quando você der seu cachorro não ligar, não vai imediatamente ir lá e ficar trocando a receita, porque você acostuma ele a ficar rejeitando pra quê? Eles não são bobo. Quem convive com o cachorro sabe que eles não têm nada de bobo. Então, eles falam assim, ah, eu vou fazer um doce aqui, fingir que não gostei, pra minha mãe ir lá e tirar e me dar aquilo fácil, tá? Tem cachorro que é preguiçoso. Tem um bulldog francês e eu ofereço com pedaços de moela, legumes, ele não consegue morder, porém, aprendeu que se jogar facilita pra retirar. Tem vários cachorros que fazem essa malandragem, sabe? Bem danadinhos, eles pegam, jogam pra cima pra tirar. Eu, eu sou fã de tudo isso, porque eu adoro ver os cachorros se desenvolvendo e encontrando formas deles mesmo. ó, deixa eu mostrar pra vocês. Então, eu já fiz tudo isso, eu gosto de, no finalzinho, às vezes eu coloco um, como se fosse um biscoitinho, mas é grão de ração, e agora eu vou colocar pra congelar. Você também pode forrar aqui com uma sacolinha plástica pra isso não misturar com o seu freezer, se você não quer misturar, enfim, tá bom? E antes de errar, muitas vezes, tipo, agora eu vou fazer isso, muitas vezes eu também ofereço os Kongs sem congelar pros meus cães. E se você não deu ainda pro seu cachorro um Kong, tá começando a habituar, não ofereça congelado. Congelado é tipo nível hard de dificuldade. Começa nos níveis mais fáceis, com mais patê, maior palatabilidade e depois que você vai subindo as fases do videogame, porque senão você frustra o seu cão. Agora eu vou oferecer pros meus assim, vai ser o lanche da tarde, e o resto eu já vou começar pra congelar, tá bom? Se alguém ficou com uma dúvida que eu não ajudei aqui, me envia um direct, tá bom? Ah, tá. O fígado é pra dar pro meu pet cru ou cozido. Eu costumo cozinhar por causa da meleca, mas acho que na alimentação natural usa ele cru também, tá? É isso, gente. Ótima tarde pra vocês.